Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus seja louvado por tudo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oxalá se não fora o Senhor em nosso favor, nós já estaríamos totalmente destruídos ou consumidos pelos nossos inimigos. Mas se nós estamos em pé, é porque as santas e potentes mãos do Senhor têm nos sustentado diariamente. O Senhor é a razão maior da nossa existência na face da terra. Sem o Senhor nada temos, sem o Senhor nada fazemos, sem o Senhor nada podemos e sem o Senhor nada somos. E se somos o que somos, não somos pelo que somos. Somos pelo que o Senhor é. E o Senhor é extraordinário, o Senhor é magnífico, o Senhor é glorioso, o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é meigo, o Senhor é clemente, o Senhor é benigno, o Senhor é compassivo, o Senhor é refúgio, o Senhor é fortaleza, o Senhor é socorro bem presente no dia da angústia, o Senhor é consolo, Ele é refrigério, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, Ele é amigo, Ele é segurança, Ele é habitação, Ele é guia e Ele é o nosso Pai que cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. E Ele é muito mais do que ser o nosso Pai, Ele é o amado da nossa alma e a nossa vida só tem sentido nele. Então aquele que está entronizado entre os querubins e vive reina para todo o sempre, a Ele seja honra, a Ele seja glória, a Ele seja o louvor, a Ele tudo, a Ele todos, porque Ele é Deus, 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 Deus e está vivo para todos sempre. Deus seja louvado. Quero agradecer muitíssimo ao bom Deus pela vida, pela família, pelo ministério do anjo desta igreja, na pessoa do pastor Silas, externar o meu tributo de gratidão por sua generosidade, confiabilidade, apreço, bondade, estendendo as suas mãos sacerdotais, pastorais, ministeriais sobre mim, me acolhendo nesse santuário, permitindo-me cooperar com o seu modigno, com o seu honrado e com o seu frutífero ministério. Muito me dignifica o Senhor hoje, permitindo estar debaixo de sua autoridade espiritual e pastoral. Não só a igreja no estado do Mato Grosso, mas a igreja evangélica brasileira e além fronteira, agradeço os céus pela sua existência, pelo seu chamado, pela sua vocação, pelo seu ministério e pelos excelentes serviços que tem prestado ao reino de Deus, cuidando da noiva do Cordeiro, edificando o corpo de Cristo, expandindo o reino do Senhor, hasteando a bandeira do Evangelho, proclamando que Jesus Cristo é o Senhor, demolindo as fortalezas do diabo e glorificando o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor seja cada dia sustentado pela mão do Todo-Poderoso. E que, na minha oração, eu rogo que o Senhor lhe dê cada dia mais saúde e longevidade. Não só o Senhor, mas a sua muito digna esposa, auxilas, filho, bom vê-los aqui, essa família abençoada e cumprimentando essa família, eu cumprimento o ministério, a diretoria geral deste campo eclesiástico, homens dignos e honrados, que ao vosso lado ajuda a cuidar da noiva de Cristo, não só nesta cidade, mas nesse estado. Alegria de poder estar revendo o pastor Gutenberg, um apreço, um júbilo na alma. O Senhor o conserve. Alegria e a gratidão ao pastor Samuel Gonçalves, toda a diretoria da Umadecre, que o Senhor venha recompensá-lo. A dupla canção e louvor, esse casal de canário da Nova Jerusalém, ao Mateus, aos irmãos, irmãos que celebraram o Senhor com tanta excelência, vibração e espiritualidade. Deus seja louvado. Abra sua Bíblia por bondade. Vamos à palavra de Deus. Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, onde está inserido o tema deste congresso. Abra sua Bíblia na epístola do apóstolo São Paulo aos filipenses, capítulo de número 4. E leiamos o versículo 13º, do 4º capítulo da epístola de Paulo aos filipenses, onde está inserido o tema deste congresso. Se você achou esse texto da Bíblia sagrado, celebra o Senhor dizendo, aleluia. Diz a Bíblia, palavra do Senhor. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Provavelmente você tem uma versão que diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muda a versão, mas a ideia é a mesma. Você pode dizer comigo, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Agora você pode recitar o tema deste congresso. Diga, sim, em Cristo eu posso. Em Cristo eu posso. Em um ato profético diga, em Cristo eu posso. Por bondade assentai-vos. Servos de Deus, igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor, que hoje me ouve neste santuário. Como os senhores e senhoras bem-viram e são testemunhas oculares, hoje nós estamos situados na epístola do apóstolo São Paulo, direcionada à igreja que, geograficamente falando, está situada na cidade de Filipos, onde Paulo escreve esta carta aos crentes que ali estão servindo ao Senhor. E estamos utilizando o quarto capítulo e especialmente hoje o décimo terceiro versículo. Estas palavras que estão registradas no décimo terceiro versículo, ecoaram dos lábios do apóstolo São Paulo. Isto os senhores já sabem, mas não custa lembrá-los. Mas não é apenas uma expressão vocal ou verbal. Aqui é uma essência do espírito, da alma e do homem interior do apóstolo Paulo. Aqui é muito mais do que um conselho pastoral. Aqui é uma manifestação da sua convicção, da sua fé, da sua experiência, da sua familiaridade e do seu relacionamento profundo com o Deus dos céus. E hoje, à luz da Bíblia Sagrada, eu convido-vos a fazer uma viagem na alma, no homem interior do apóstolo Paulo, para que possamos entender essa veracidade que ele ecoa para todos nós, quando ele diz, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Quando nós olhamos essa declaração isolada do seu pretexto ou contexto, A ideia que se presta aqui é uma ideia de um triunfalismo, mas quando a gente olha toda essa declaração conectada ao contexto, aqui Paulo não está simplesmente motivando a um triunfalismo. Paulo está mostrando a excelência, a beleza, a riqueza de uma pessoa que aprende viver para Cristo, viver em Cristo, viver com Cristo e viver através do Cristo. Paulo está mostrando a riqueza profunda do que é ser participante das aflições com Cristo. Paulo está mostrando o que é sofrer diariamente com Jesus. Paulo está mostrando que vale a pena não ter a sua vida como preciosa. Paulo está mostrando que a vida de um cristão diariamente é uma oferta de libação oferecida ao Senhor. Paulo está mostrando que o verdadeiro cristão é aquele que é crucificado com Cristo e não abre mão da cruz de Cristo. E que independente de qualquer circunstância que esse cristão venha a vivenciá-la, ele tem a autonomia de abrir os seus lábios e proclamar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Haja vista que quando Paulo vai liberar esta palavra, e quando você ler do capítulo 1 ao capítulo 4 da epístola de Paulo aos filipenses, Paulo não está em um pasto de verdejantes, Paulo não está no cume da montanha, Paulo não está no jardim florido, Paulo não está em família, Paulo também não está dentro da igreja. Na veracidade, Paulo está aprisionado. E aprisionado por quê? Que crime ele cometera? Qual mal que ele fizera? Qual foi a revolução que ele proporcionara? Ele está preso por causa da sua fé. Ele está preso por causa da proclamação da mensagem do Evangelho. Ele está preso porque ele testemunhava de Jesus, não só verbalmente, mas com a sua própria vida. Ele está preso porque ele está pregando a mensagem da cruz. Ele está preso porque ele está reproduzindo o poder do Evangelho. Ele está preso porque ele está expandindo o reino de Deus. Ele está preso porque através dele o Senhor está libertando os oprimidos. Ele está preso porque ele foi um instrumento apostólico divino em Cristo, para edificar a igreja. Ele foi preso, está preso, porque ele fora usado para edificar o corpo de Cristo. Ele está preso porque ele exalava o perfume de Jesus. Ele está preso porque ele era a carta viva de Jesus Cristo. Ele está preso porque ele se tornara corpo de Cristo. Ele está preso porque ele se tornara um bom sedado de Jesus. Ele está preso porque literalmente ele imitava Jesus Cristo, e reproduzir as obras, ministérios, frutos de Jesus Cristo na face da terra. E ali ele está preso. Só que os inimigos, as autoridades, prenderam o corpo de Paulo. O seu corpo físico está preso, está algemado, mas a sua alma está livre, o seu espírito está livre. Porque quem vive para Cristo, não há prisão que há corrente, que o sufoque, que é aberta. A sua mão pode estar algemado, os seus pés podem estar no tronco, os seus olhos podem estar vendados, os seus lábios podem estar lacrados, mas o seu espírito está livre, a sua alma está livre. E ainda que não possa verbalizar, há um testemunho no espírito que ecoa dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a objetividade de Paulo ao dizer isto, é resultante de uma expressão profunda do seu homem interior. Porque Jesus Paulo não está apenas estimulando a igreja, mas ele está falando daquilo que ele vive. E quando você olha para o versículo de número 10, até o versículo 13, nós vemos uma expressão de gratidão de Paulo aos crentes que lembraram dele, que foram generosos, bondosos com ele e que nos momentos de dependência, de necessidade, esses crentes abriram o coração e abençoaram Paulo numa demonstração de solidariedade, de amor e de apreço. E Paulo está expressando isto. E depois que Paulo agradece, Paulo vai fazer uma exposição do dualismo da vida. E nessa exposição do dualismo da vida, Paulo usa o verbo aprender, conjugado no passado, quando ele diz assim, já aprendi, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo está dizendo o seguinte, diante de tudo que eu possuo, se eu possuo ou não, eu já aprendi em Cristo a ter contentamento. Paulo está dizendo que ele não depende de nada externo para expressar o seu júbilo, a sua alegria ao Senhor. Porque ele, tendo abundância ou não, ele diz, eu sei o que é estar contente. E ele está dizendo, eu não sou contente, eu expresso o meu contentamento, não por riqueza por bens, mas pela convicção que Cristo está entronizado em mim. E aí ele, ao falar do seu contentamento, ele faz uma exposição do dualismo da vida, e ele diz assim, eu sei estar abatido. esta expressão, esse verbo abater, é muito mais do que uma caída de um semblante, muito mais de uma expressão de uma tristeza, mas é se colocar numa posição fetal, por causa dos golpes da vida, e chegar curvado no chão. E ele está dizendo, eu sei o que estar abatido, mas também eu sei o que é ter abundância. Eu sei o que é estar embaixo, eu sei o que é estar em pé, eu sei o que é chorar, mas eu sei também o que é sorrir, eu sei o que é aflição, mas também eu sei o que é bálsamo, eu sei o que é luta, mas também eu sei o que é vitória. E ele diz, em toda maneira, ou seja, nada me pega de surpresa, porque eu já fui treinado, eu já fui instruído, eu já fui preparado, eu já fui formatado, no entanto, eu sei o que é ter fartura, como eu sei também o que é ter fome, eu sei o que é ter abundância, mas também eu sei o que é padecer necessidade, ou seja, eu estou preparado para o dualismo da vida, eu sei o que é viver um deserto, mas também eu sei o que é viver um manancial, eu sei o que é passar noites escuras, mas também eu sei o que é ser acalentado, e receber o bálsamo divino, eu sei o que é passar fome, mas também eu sei o que é ser sustentado por ele, eu sei o que é ser perseguido, mas também eu sei o que é ser protegido por ele, eu sei o que é colocar a minha vida em risco, mas também eu sei o que é ser guardado e preservado por ele, e no entanto, diante de todas as batalhas, ele abre a boca e expõe a veracidade, a realidade do que existe na sua alma, e ele canta no meio da prisão, eu posso, eu posso, eu posso, ou seja, eu posso vencer a crise, eu posso vencer a necessidade, a escassez, eu posso superar o abatimento, porque eu não estou sozinho, eu não ando sozinho, eu não vivo sozinho, eu tenho Cristo em mim, então, em Cristo, eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece, e a gente vai entender um pouco o que Paulo está dizendo, veja que Ele diz assim, eu posso, vamos parar um pouco nesse verbo poder, que Paulo está utilizando, na originalidade neotestamentária, Paulo está expressando uma ideia de ser forte, de ser robusto, de ser capaz, e de ser eficaz, aí Ele disse, em outras palavras, quando Ele diz, eu posso, Ele está dizendo, o segredo não está em mim, não tem nada a ver comigo, eu posso, não por egoísmo, eu posso, não porque estou roubando a glória de Deus, eu posso, não por vaidade pessoal, eu posso, eu sou forte, eu supero tudo, porque eu dependo dEle, é Ele que me faz forte, é Ele que me torna eficaz, é Ele que me habilita, aí Ele diz assim, eu posso, todas as coisas, Ele não disse uma coisa, Ele não disse partes das coisas, mas Ele disse todas as coisas, Ele diz, eu posso, eu posso, eu posso passar necessidade, e superá-la, eu posso ir para a prisão, e triunfar no meio da prisão, eu posso padecer o que for, e dar a volta por cima, porque o segredo não está em mim, o segredo está nele, Ele vai dizer, nisto quando Ele fala, eu posso todas as coisas, em ou naquele, veja que Ele sai dEle, e aponta para Jesus, e quando Ele diz, em ou naquele, expressa a ideia, de uma posição fixa, em um lugar, em um estado, em um tempo, Paulo diz, eu estou fixado nele, ou seja, eu estou enxertado nele, eu estou conectado nele, eu estou unido nele, e é por isso que eu posso, porque eu estou nele, e Ele está em mim, e Ele vai dizer isso, quando Ele diz assim, eu posso todas as coisas, naquele, ou em Cristo, que é me, Ele usa o pronome pessoal, e diz assim, me, quando Ele usa o me, Ele está dizendo, expressando a ideia de algo, algo particular, algo exclusivo, algo personalizado, então Ele está dizendo, é eu nele, e Ele em mim, e Ele tem um amor comigo, um afeto comigo, uma amabilidade em mim, porque Ele que me fortalece, Ele olha para mim, e me abastece diariamente, e Ele vai usar o verbo, fortalecer, e esse verbo, na originalidade, expressa a ideia, de ser forte, e de revestir-se de força, quando Paulo diz, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, Paulo está dizendo, Ele vem a mim, Ele não só coloca força, dentro de mim, mas Ele também me reveste de força, Ele faz eu receber a força, e é Ele que me faz crescer em força, quando você diz, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, você está dizendo, Ele me reveste de força, Ele faz eu receber a força, e Ele me faz crescer em força, logo quando Paulo diz, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, Paulo está dizendo, toda a minha suficiência, e toda a minha força, provém de Cristo, tudo emana de Cristo, e há uma probabilidade, hoje de você, está me ouvindo nesse santuário, você de ter chegado aqui, se arrastando, fragilizado, com um sentimento de desistência, dizendo, eu não aguento mais, é muita luta, é muita prova, é muita escassez, é muita privação, são muitas lágrimas, muito sofrimento, mas o bendito Espírito Santo, vai iniciar um culto, aí dentro de você, e de repente, um louvor será expresso, e o louvor que será expresso, no seu interior, será este, posso, todas as coisas, naquele que me fortalece, e você que chegou, se arrastando, e fragilizado, você sairá daqui, revestido de força, recebendo força, crescendo em força, e totalmente, com uma nova vida, e um novo vigor, em Cristo Jesus, então aproveite, quando esse culto começar, dentro do seu homem interior, para você reproduzir, o que o Espírito Santo, está cantando, dizendo, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, todas as coisas, naquele que me fortalece, glória a Deus, glória a Deus, e a luz da Bíblia Sagrada, a luz da revelação, da palavra de Deus, você deve estar perguntando assim, qual é o segredo, para poder, todas as coisas em Cristo, qual é o segredo, para que eu possa poder, todas as coisas em Cristo, então eu vou te dar, o exemplo do próprio Paulo, Paulo nos dá, o segredo, para poder, todas as coisas em Cristo, e para a gente cantar, eu posso, todas as coisas, e qual é o segredo, é ter uma experiência pessoal, é ter uma experiência convicta, e é ter uma experiência, uma experiência transformadora, em Cristo, com Cristo, e por meio do Cristo, e aonde Paulo, sinaliza isto, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando ele diz, já estou, crucificado, com Cristo, e não sou eu mais, quem vive, mas é Cristo, que vive, em mim, então, deixa eu lhe dizer algo aqui, não se escandalize, ou, que eu vou falar aqui, mas eu estou fundamentado, na linguagem bíblica, você sabe, porque Paulo, tem autonomia, a credencial, e autoridade, para dizer, eu posso, todas as coisas, naquele que me fortalece, porque um dia, Paulo, decidiu, abrir mão, de si mesmo, e se crucificar, na cruz de Cristo, Paulo, morreu para o mundo, Paulo, morreu para a sociedade, e ele, foi ser, crucificado, em Cristo, deixo-lhe dizer, algo aqui, a luz da Bíblia, a maioria, dessa geração, de crentes, pós-modernidade, não tem, o credenciamento, para dizer, eu posso, todas as coisas, em Cristo, porque a maioria, dessa geração, da pós-modernidade, que se diz, evangélica, nunca, estiveram, com Jesus, nunca, conheceram, Jesus, nunca, experimentaram, Jesus, nunca, estiveram, na cruz, de Cristo, eles, no máximo, chegaram, ao pé, da cruz, ou, estão, atrás, da cruz, mas, pé, da cruz, não é lugar, de genuíno, cristão, atrás, da cruz, não é lugar, do verdadeiro, cristão, o verdadeiro, cristão, o lugar dele, é na cruz, crucificado, com Jesus, onde ele, vai se tornar, um defunto, ambulante, onde ele, morre, para Cristo, viver nele, aí, Paulo, está dizendo, já estou, crucificado, com Cristo, e eu, não vivo, mais, eu morri, eu, estou morto, eu, não passo, de um defunto, ambulante, quem, vive em mim, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, eis a razão, eis a razão, porque você não vê mudança de vida, eis a razão, porque você não vê mais cartas vivas, eis a razão, porque você não vê, a luz do mundo, brilhando, na vida de muitas pessoas, sabe porquê? porque eles entraram na igreja, mas nunca se tornaram igreja, eles receberam a mensagem do evangelho, mas nunca foram transformados pelo poder do evangelho, eles estão dentro da igreja, mas nunca foram discípulos de Jesus, eles cantam, mas nunca adoraram em espírito, em verdade, eles falam de Jesus, mas não vive Jesus, não reproduz Jesus, não exala o perfume de Jesus, não expresso o caráter de Jesus, a palavra de Jesus, o testemunho de Jesus, a natureza de Jesus, a graça de Jesus, o poder de Jesus, a unção de Jesus, a autoridade de Jesus, a vida de Jesus, mas esta noite, Deus te trouxe hoje aqui, para lhe dizer que, se você tiver, ou já desfruta, de uma experiência plena com Jesus, você tem um credenciamento, para abrir a boca e dizer, eu posso, todas as coisas, naquele, que me fortalece, aí você deve estar me questionando, hoje aqui, perguntando, pastor Cláudio Gama, o que que eu posso, de verdade, em Cristo, eu vou lhe dizer, pelo menos, pelo menos, umas duas lições, que eu aprendo com Paulo, primeiro, você em Cristo, você pode resistir, às seduções, de toda tentação diabólica, você em Cristo, eu repito, você pode resistir, a todas as seduções, da tentação diabólica, Satanás, não obriga ninguém, pecar, ele apenas, tenta, ele apenas, tenta, somos nós, que abrimos as portas, e damos legalidade, e depois, que ele tenta, e você cede, ele se posiciona, como acusador, dizendo, você pecou, porque você quis, mas quando você, tem Cristo, vive para Cristo, você, mantém-se firme, ele, ele não tem espaço, na sua vida, ele não tem, legalidade, não é porque você, porque você, é um super herói, na fé, não, é porque você, tem Cristo, na vida, e no entanto, Paulo vai dizer, aos Efésios, 4 e 27, não, deis lugar, ao diabo, quando você, tem Cristo, Cristo, por mais que Satanás, deseje entrar, na sua vida, você diz, aqui não tem lugar, para ti diabo, porque toda a minha vida, já tem um morador, já tem um legislador, tem alguém que cuida, tem alguém que mora, tem alguém que rege, tem alguém que domina, e ele é Jesus, e é por isso, que você, está aqui hoje, o adorando, e uma das frustrações, e decepções, de Satanás, é que ele tentou, tentou você hoje, de todas as maneiras, e você se manteve, firme, dizendo, não, 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 o meu amor, por Jesus, não me permite, ceder a tentação, aí vem o apóstolo, Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz assim, sujeitai-vos, a Deus, e resistir, o diabo na fé, resistir, significa, plantar os pés, no chão, e não sair, dizer, Satanás, eu não vou ceder, Satanás, eu não vou me prostrar, Satanás, eu não vou me negociar, Satanás, eu não vou abrir a porta, Satanás, eu não vou aceitar, a proposta, Satanás, eu não vou sentar, na mesa de Jezabel, Satanás, eu não vou comer, ao bajar do rei, Satanás, eu não vou me prostituir, Satanás, eu não vou pecar, você que tem que sair, quando você resiste, a Bíblia diz, que não é você que foge do diabo, é o diabo que foge de você, ele fugirá de vós, atrai, atrai, Glória a Deus Eu posso Em Cristo Todas as coisas Então ouça-me aqui Querido Eu estou liberando a palavra de Deus pra você O que que você pode em Cristo E ouça-me Você pode enfrentar Todas as provações da vida Porque diariamente Você é fortalecido Pelo Senhor Olha o que que Paulo está dizendo Eu posso todas as coisas Mas ele diz o mérito não é meu Sabe por que que ele vai dizer? Porque ele pode Ele diz eu posso Nele Porque ele me fortalece Então Em Cristo você pode Enfrentar todas as provações E ouça o que eu vou lhe falar aqui Baseado na experiência De Paulo Aos Efésios 6.10 Ele aconselha os crentes No demais Irmãos meus Fortalecei-vos No Senhor E na força Do seu poder Deixa eu lhe dizer O que que Paulo está falando Fortalecei-vos No Senhor Você já ouviu Várias vezes Dizendo que Deus Tem força Que Deus É poder Mas a luz da Bíblia Deus Não tem força A luz da Bíblia Deus Não tem poder A luz da Bíblia Deus É a própria força Deus É o próprio poder E Paulo Disse Fortalecei-vos Nele Aí qual é a metodologia Que Deus Utiliza Para ele Nos fortalecer Diariamente Uma delas É a sua graça Como está Em Coríntios Na segunda epístola Capítulo 12 Versículo 9 Paulo Em aflição Sendo atormentado Afligido Esbofeteado E um espinho Na carne Paulo Ora Três vezes E diz Senhor Remova o espinho Da carne Remova o espinho Da carne Remova o espinho Da carne Três vezes O Senhor Vai respondê-lo Não vou remover Não vou remover Não vou remover Porque você está Priorizando o espinho Mas você não sabe O que é que te mantém Vivo O que é que te mantém De pé O que te sustenta Diariamente E chega no Versículo 9 O Senhor Deus Diz assim Paulo A minha graça Te basta A minha graça Te basta Guarde esta palavra Guarda esta palavra A minha graça Te basta E eu vou lhe mostrar A luz da Bíblia E na prática Como é esse Abastecimento Mas eu preciso Conscientizá-los De uma verdade Eu não estou Aqui hoje Pregando Teoria Para os senhores Eu estou Pregando Estilo De vida Daqui a 15 dias Fará 7 meses Que o Senhor Veio a mim Me pedir O meu filho De 30 anos Quem me acompanha Nas redes sociais 15 de agosto Eu vi Eu vi o meu filho Depois de 11 anos Lutando com uma Enfermidade Curável Incurável Quantas vezes Quantas vezes Eu vendo Pessoas sendo Curadas Através das Administrações Que eu faço E chegando Em casa Vendo o meu filho Podre Por dentro Quantas vezes Jogado No pó Com a refeição A mesa Sem apetite Bebendo As próprias Lágrimas Na pele E no osso Com 515 Da arpa Aberto Bebendo As lágrimas E cantando Ser Cristo Comigo vai Eu irei E não temerei Comigo vai É grato É grato Servir a Jesus Levar A cruz Levar a cruz Comigo vai E as vezes Sem o café Da manhã Sem o almoço Sem o café Da tarde Sem o jantar Eu pregando Eu pregando Nos eventos E caindo De fraqueza De dor Na alma E o pessoal Pensando Que era Poder De Deus Mas era Aflição Na minha alma Sabendo Que ao retornar Eu ia encontrar O meu filho Podre Por dentro Só notícias Trágicas Só notícia Bombástica Tudo contrário A nós E 18 de abril Do ano Que passou Há uma Proliferação Da enfermidade Levei 120 dias Dentro do hospital Chegando Às 7 horas Da manhã E saindo Às 23 e 30 Sem comer Sem fazer As necessidades Fisiológicas Dentro De uma UTI Segurando A mão Do meu filho Inconsciente E quando Estava inconsciente Com medo De novamente Ser entubado E ali Lendo a palavra Para ele Cantando Hinos de louvores E quando Foi 14 De agosto Depois Que eu ouvi As autoridades Médicas Dizerem Ele só vai Para casa Porque é só um paliativo Ele vai ver Os filhos E deixou-me Dois filhos Um de 4 anos E um de 6 meses E ele vai ver Os filhos E ali Ele vai partir E quando Foi 14 De agosto Eu estava Orando por ele Orando por ele E o senhor Na oração Me deu uma visão E eu vi Um caminhoneiro Uma boleia Toda branca E eu no chão E o caminhoneiro Me dizia As notícias Não são agradáveis E na madrugada Do dia 15 Ele começa A passar mal E vai Passando mal Chamamos A equipe Médica E quando Chegaram Disseram É diretamente Para a UTI E o senhor Sabe Né pai Não tem mais Jeito Para o teu filho Quando eu vi Isso Eu reuni A família Para fazer Um culto De gratidão Ao senhor E quando A gente Está agradecendo Por tudo Eu olho Para o meu cunhado As lágrimas Estão rolando E o Espírito Santo Fala São as lágrimas Da morte E eu agradecendo A Deus Pela dor Pela luta Pelo sofrimento Pela enfermidade Jubilando ao senhor Minha esposa Sai do meu lado E vai em direção A ele E o Espírito Santo Me diz É a mãe Indo se despedir Do seu filho Eu termino O culto De celebração E vou Onde ele está No quarto Dentro da nossa Residência Eu estendo A mão sobre ele E diz Filhote Papai está aqui Papai te ama E ele faz Falei Jesus Não faz isso Comigo não Eu disse Filhote Papai está aqui Papai te ama Ele Eu fui ao lado Da minha cama Dobrei o joelho E disse Senhor Até o momento Eu orei Para o senhor Curá-lo E o senhor Não curou Saiba que Eu não sou O pai dele Ele é teu Filho Tu és o pai Eu sou apenas Um mordomo Eu abro mão Da minha vontade Me rendo a tua Faz o que lhe apraz E eu volto Novamente a ele E minha esposa Me diz Amor O coração dele Acabou de parar De bater Eu reúno a família E levanto as mãos Para o céu Para dizer Obrigado senhor Obrigado Por confiar A mim O teu filho Por trinta anos Eu quero Que tu saiba Dos meus lábios Deus proverá Eu quero Que tu saibas Nu Saí do ventre Da minha mãe Nu Eu tornarei Para lá O senhor O deu O senhor O tomou Bendito Seja O nome Do senhor E saiba De uma coisa O meu amor Por ti Não diminuirá Pelo contrário Se multiplicará Porque eu não te amo Pelo que o senhor Me dá Eu te amo Pelo que o senhor é Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu vi o meu filho Nascer Eu eduquei o meu filho No evangelho Aos nove anos Ele foi batizado Com o Espírito Santo Comigo pregando Aos doze anos Eu batizei Na água Se tornou Um exímio Expoente Da palavra De Deus Um pregador Com nível De sabedoria De revelação De exposição Da Bíblia Extraordinária Aos vinte anos Eu fiz o seu noivado Aos vinte e dois Eu fiz o seu casamento Recém-nascido Eu o apresentei No altar E dediquei Ao senhor Aos vinte e um Aflorou a enfermidade Mas aos vinte e três Ele foi pai Eu o consagrei A pastor Era o meu vice-presidente Meu assessor Meu conselheiro E eu vi o meu filho De baixo Das minhas mãos Dar o último suspiro Da sua vida Aí uma pessoa Me perguntou Como que o senhor Aguenta Eu disse Eu não aguento De onde o senhor Tira força Eu não tiro força Como o senhor Se sente Eu digo Um bagaço E como que o senhor Está de pé Pregando Porque eu digo Orquediariamente O senhor Vem a mim E me abastece Com a sua graça E hoje eu posso Um pronome pessoal E diz A minha graça Te basta Te basta Esse pronome É conectado A pessoa De Jesus Quando você Lê os evangelhos Quando você Lê as epístolas Paulina Você vai ver Que Cristo É a própria Graça De Deus Quando Jesus Fala A minha graça Te basta Numa linguagem Prática É como se ele Colocasse a mão Na essência Da sua natureza E dissesse assim Eu vou pregar A essência Da minha natureza Que é a graça E eu vou compartilhar Para você Eu vou compartilhar Para você Só que ele diz A minha graça Te basta E o verbo Bastar Vai gerar A palavra Abastecimento E vai gerar O verbo Abastecer Quando ele diz A minha graça Te basta Ele está ensinando Sem você perceber Sem você sentir Sem você me ver Sem você me tocar Diariamente Ao amanhecer do dia Eu venho até você E te abasteço Com a minha graça Eu te abasteço Com a minha graça Entende porque Entra a luta E sai luta E você está cantando O hino da vitória Entende porque Entra a guerra E sai guerra E você está de pé Entende porque Você sofre Vai matriculado Na escola da aprovação E povo diz Você nunca mais Sairá dessa Não vai aguentar Não vai suportar E você sai do outro lado Como um ouro Refinado pelo fogo O que é isso? Porque ele foi até você E ele te abasteceu Com a sua graça Eu estou debaixo Da graça de Deus Coberto pelo sangue Do Cordeiro E inspirado Pelo bendito Espírito Santo Para me dizer De hoje 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 Tudo mudará Na história Da sua vida Porque hoje De repente você vai dizer De repente você vai dizer um aleluia De repente você vai dizer um glória a Deus Porque ele está te abastecendo Com a sua preciosa graça Também você chegou aqui dizendo É o meu último conto Eu não suporto mais No peso da cruz E ele está dizendo Não vai desistir Você não vai recuar Você não vai olhar para trás Qualquer coisa Olhar na cela nunca E eu estou te abastecendo Hoje Aqui Com a minha preciosa graça A minha preciosa graça A minha preciosa graça Eu estou a 50 minutos Liberando só a Bíblia para você Só liberando a palavra de Deus Sem pedir para você Da glória a Deus Levantar as mãos Mas olhe para mim aqui Hoje Se Deus é vivo Se Deus habita nesta casa Se Deus está usando meus lábios E a palavra dele na minha boca É a verdade Em alguns segundos Ele dará um sinal visível Que Ele está presente E abastecendo seus filhos Com a sua graça Eu repito Se Deus é vivo Se Deus habita nesta casa E se Deus está usando meus lábios E a palavra dele na minha boca É a verdade Em alguns segundos Ele dará um sinal visível Que Ele está presente neste lugar Abastecendo seus filhos Com a sua preciosa graça Aguarde alguns segundos E vejo o que Ele vai fazer entre nós Para ver o que Ele vai fazer entre nós E a força 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 Amém. 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 Por bondade, com a permissão do anjo da igreja, com a permissão do anjo da igreja, você pode se colocar em pé. Amém. E você pode levantar uma das suas mãos. E você vai proclamar hoje, para todo mundo ouvir, com as suas mãos aos céus, diga, eu posso, todas as coisas, eu posso, todas as coisas, naquele, que me fortalece, naquele, que me fortalece, diga, em Cristo, eu posso, em Cristo, eu posso. Eu posso, em Cristo, eu posso, em Cristo, eu posso. Eu posso, em Cristo, eu posso. Deixa-me ir, já que estão com as mãos levantadas. Abaixe suas mãos, por favor. E deixa-me eu dirigir a duas classes de pessoas hoje aqui. Eu quero me dirigir a você, não evangélico, que chegou aqui ferido, golpeado pela vida, massacrado, e que perdera toda a expectativa de dias melhores na vida. Você que chegou aqui, sem esperança de dias melhores, enxerga seu futuro, apenas numa sepultura, e você se sente órfão, abandonado, desprezado, desvalorizado. E o Senhor te trouxe hoje aqui para me dizer, você é especial para mim, eu te amo do jeito que você é, eu não desisto de você, o teu valor excede aos rumbis. A segunda classe de pessoas que eu quero me dirigir hoje aqui, é você afastado do Evangelho, você que já provou o dom celestial, você que já sentiu tudo na vida, e por uma falta de vigilância, você tropeçou e foi embora. Você traiu Jesus, você rejeitou Jesus, e acha que não pode ser mais perdoado por Ele, carregando um sentimento de culpa. E Ele te trouxe aqui para lhe dizer, filho, filha, você vale mais para mim, do que seus erros, do que seus fracassos, dos seus pecados. Eu posso mudar a sua história, escrever um novo capítulo da sua vida, te fazer mais do que vencedor e cidadão dos céus. E isto não depende de mim, isso depende de você. Eu só estou lhe pedindo agora, deixa-me eu cuidar de você, deixa-me eu te pegar nos meus braços, te carregar no meu colo, e colocar a tua cabeça no meu peito, para você ouvir as batidas do meu coração, sinalizando. Eu te amo, eu te amo. Agora, para isto acontecer, você precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, e além disso, que Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ele é o único mediador entre os homens, ele é o único nome, é quando vamos ser salvos. E eu quero lhe ajudar agora, onde está entre nós uma pessoa não evangélica, ou afastada do Evangelho, que deseja Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar com você, através de você, onde estará a primeira pessoa, não evangélica, ou afastada do Evangelho, que deseja Jesus como Senhor e Salvador. Se você o deseja, levante uma das suas mãos como um sinal. Eu quero orar por você hoje aqui, onde estará a primeira pessoa para Jesus, onde está você, a tua área está em jogo, você está em perigo, escapa-te por tua vida, onde estará a primeira pessoa para Jesus. Venha Jesus, Ele é o autor e consumador da sua fé, Ele é a razão da sua existência. Somente Jesus pode perdoar o seu pecado, somente Jesus pode te dar qualidade de vida, onde estará a primeira pessoa para Jesus. Ele está vindo a primeira pessoa para Jesus, onde estará a segunda pessoa para Jesus, pode trazê-la até o altar, onde estará a segunda pessoa para Jesus. Pode vir, pode vir, pode trazê-la um pouco mais, pode trazer um pouco mais. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, olha, por favor traga um pouquinho mais à frente, encosta aqui na palmeira, faz a linha aqui na palmeira. Isto, isto, está vindo a terceira pessoa. Eu quero a quarta pessoa para Jesus. Está vindo a quarta pessoa para Jesus. Onde estará a quinta pessoa para Jesus. Está vindo a quinta pessoa para Jesus. onde estará, está chegando a sexta pessoa para Jesus, onde estará a sétima pessoa, está chegando a sétima pessoa, está chegando a oitava pessoa, onde estará a nona pessoa para Jesus, a nona pessoa para Jesus, a nona pessoa para Jesus, se os irmãos pudessem me dar mais cinco minutinhos, para a gente valorizar as pessoas afastadas e não evangélicas, eu contaria muito com a sua ajuda, com o seu apoio, eu estou esperando agora, está vindo lá, está vindo a nona pessoa, onde estará a décima pessoa para Jesus, onde estará a décima pessoa para Jesus, é a tua alma que está correndo risco, é você que está em perigo, escapa-te por tua vida, onde estará a décima pessoa para Jesus, onde está você, abre caminho, porque está vindo a décima pessoa para Jesus, está vindo a décima pessoa para Jesus, está vindo a décima pessoa para Jesus, abre caminho, está vindo a décima primeira, está vindo a décima segunda, está chegando a décima terceira, irmãos, os irmãos, os irmãos podem fazer um pouquinho de silêncio, e parar todos agora no seu devido lugar, por gentileza, parem todos, por favor, que eu preciso compartilhar algo que o Espírito Santo, está fertilizando, impulsionando o meu Espírito, parem todos agora, por favor, eu estou pregando, mas eu estou em agonia, eu estou em aflição na alma, eu estou sentindo o sabor de sangue na saliva, por causa de dez pessoas que estão me ouvindo aqui, são exatamente dez pessoas, chegou a décima quarta, está chegando a décima quinta, são dez pessoas que o Espírito Santo fala comigo, eu trouxe dez pessoas aqui, que elas estão a um passo de um grande abismo, elas não tem noção, o que o meu adversário orquestrou para sem fala, e se elas deram o próximo passo, haverá uma desgraça fatal, e derramamento de sangue, e eu trouxe elas hoje aqui, porque elas não podem sair daqui, voltarem para a residência, sem fazer uma aliança com o Salvador, porque hoje eu estou dando a elas um grande livramento, para não dizer o último livramento da vida delas, ou seja, tem dez pessoas me ouvindo aqui hoje, que não podem voltar para casa sem uma aliança com Jesus, e que o Senhor trouxe elas aqui, para um grande livramento, para não dizer o último livramento da vida delas, a primeira das dez já chegou, eu quero a segunda das dez, está chegando aqui, eu quero a terceira das dez, eu quero a terceira das dez, a terceira das dez, está vindo aqui chorando, a terceira e a quarta das dez, está vindo a quinta das dez, onde está a sexta das dez, está vindo a sexta, onde está a sétima, está vindo 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 a s Acaba de chegar a décima terceira. Chegou a décima quarta, décima quinta. A trigésima quinta. Onde está a trigésima sétima, chega chorando. Onde está a trigésima sétima. A trigésima sétima. A trigésima sétima. Acabou de chegar. Onde está a trigésima oitava. Acaba de chegar a trigésima oitava. Onde está a trigésima nona. Trigésima nona. Onde está você. A trigésima nona chegou. A quadragésima pessoa para Jesus. Onde está você. Onde está você. Onde está você. Eu quero a quadragésima pessoa para Jesus. Abre caminho. Abre caminho. Está chegando a quadragésima pessoa para Jesus. Agora olhem para mim aqui irmãos. Olhem para mim aqui irmãos. Olhem para mim aqui. Temos quarenta almas. Quantas faltam para cinquenta? Dez. Se eu pedir o meu amigo para trazer mais dez pessoas. Vocês me prometem. Se ele trouxe trazer. Que vocês vão adorar a Deus até os pulmões racharem. Vocês prometem? Então faça silêncio por favor. E não se movimentem. Meu amigo. Meu companheiro. Bendito consolador divino. Espírito Santo. Tu que andas diariamente comigo. Eu te faço um pedido hoje por amor a Jesus. Não deixe essas dez pessoas saírem daqui. Sem uma aliança com Jesus. Traga elas a Jesus agora. Por favor. Para a glória de Jesus. Faça isso. Aplique o amor de Deus no coração delas. E traga elas a Jesus. Eu te rogo agora. Por amor a Jesus. O Espírito Santo está falando no seu coração. Está vindo a primeira das dez. Glória a Deus. A informação que eu chego que tem duas pela internet. Então temos quarenta e três. Chega a quarenta e quatro. E onde está faltando as seis. Preste atenção. É o Espírito Santo que vai trazê-las. E eu vou falar com você. Se você não vir andando dos seus próprios pés. De mãos dadas com o Espírito Santo. Nem que seja de joelhos se arrastando. Você virá. Porque eu não aceito perder você para o diabo. Onde estará a próxima pessoa agora. O Espírito Santo está conduzindo você. Está quebrantando o seu coração. E eu estou esperando você agora. Onde está você? Onde está você? Pode vir. Só falta seis agora. E Ele vai trazer você. Porque eu tenho a certeza que Ele está quebrantando. Está vindo a quinta. Trazida pelo Espírito Santo. Só falta cinco agora. Está chegando a sexta. Só falta quatro agora. Ah, chega mais uma. Só falta três. Está chegando mais uma. Só falta duas pessoas. Está chegando mais uma. Só falta uma. A tropa de Gênero 50. A tropa de Gênero 50. A tropa de Gênero 50. E olha lá. Está chegando a Gênero 50. Mas o Gênero 50 é o lugar diferente. Está chegando a Gênero. 50. 50. Está chegando a Gênero. 50. 57. 57. 57. 57, vem a Jesus, vem a Jesus, vem a Jesus, acaba de chegar a 57, está vindo a de número 58, onde está de número 59, onde, onde, chegou a de número 59, são duas, onde está de número 60? As 5 últimas da noite, 10 segundos, para você sair correndo do seu lugar, chegou a primeira, 10 segundos para você ser salvo, ou salva esta noite, onde está a segunda? A segunda, a segunda, onde está? 61, mas já temos, onde já chegou? Faltam 3, faltam 3, 3 apenas, onde está? Chegou a terceira, faltam 2, está descendo, desce correndo jovem, correndo jovem, acelera jovem, acelera, acelera, 64 São os dois, 65, vocês, 66, a 66 não é número de crente, 66 é o número da besta, onde está 67? 67, 67, acaba de chegar, 68, onde está de número 68? Está ali a direita, 69, está ali a direita, 69, chegou a 69, e por fim, a 70ª pessoa, onde está você? Só falta você, acaba de chegar, vocês prometerem adorar a Deus, a Deus não me enroçarem, estufa esse peito, levante a mão, e diga, em Cristo! Eu posso! Em Cristo! Em Cristo! Em Cristo! Em Cristo! Em Cristo! Eu posso! Eu posso! Em Cristo! Eu posso! Eu posso! Aleluia! Levante as suas mãos aos céus, vamos orar por essas almas, Essa mocidade fez um propósito de um ano, 24 horas de oração, é certo que nem todos oraram, mas 24 horas de oração teve, e o pedido da oração é que Jesus salve, cure, batiza com o Espírito Santo, Senhor Jesus oramos, mais três almas vieram para Cristo, 80, 73, Senhor nosso Deus e Pai, oramos por essas vidas que te aceitaram, Perdoa os seus pecados, perdoa os pecados, liberte o Senhor Deus de toda a escravidão de vícios, escreva os seus nomes no livro da vida, batize-a com o Espírito Santo, e ajude o Senhor, para que elas possam te servir com alegria, até o arrebatamento da igreja, com a palavra o nosso pastor presidente. Música Música Música